Aí gente, bomba mecânica, aí, girador apenas, indo para 70 LEDs, a bomba eu uso com movimento mecânico, ó, indo e voltando esse pêndulo, bomba d'água, pra gerar o motor, ó, e ali ele tá perdendo a pressão, vou tirar a luz, e olha como ele vai, é forte, já continua, só que essa lâmpada, ela, ela, 70 LEDs, ele pede vontade muito forte, acho que 4,5 volts, mas, aí, funcionando, ó, ele embaixo, o combustível é o fogo, ó, já apagou, mas, como tem esse regenerador, tem essa água aqui, né, tá regenerando também, ó, tem mais ou menos, esse é o, esse é o Free Piston, temos uma bobina aqui, coloquei mais de mil voltas aqui, né, de 3 tipos de arames, né, AWG 26, 24, 28, somando tudo, dá mais de mil voltas, 1.500 voltas, é isso aí, aqui temos esses ímãs, forte, né, 30 por 10, neodímio, e quando eles passam nessa velocidade, né, indo e voltando, dentro da bobina, produz elétrons, aí vem, pois, vem elétrons, uma ponta e outra ponta, o fio, aí sai corrente alternada, a gente pega essa ponte reticadora, e põe um capacitor, aí vai sair corrente contínua, sai a faixa de uns 5 volts, 6 volts, ou mais, né, onde que eu utilizo pra acender 70 LEDs, valeu, é isso aí,